Oi! Seja muito bem-vindo ao Sobre a Rocha, sua caixinha de promessas bíblicas e oração de todas as manhãs. Por favor, compartilhe esse pequeno vídeo com seus queridos e abençoe a vida de alguém no dia de hoje. Afinal, Deus existe? A filosofia e a lógica ajudam a responder essa pergunta. Por isso, peça agora mesmo o Guia de Estudo Evidências. É gratuito! Só clicar no link que aparece na descrição desse vídeo sobre a rocha no meu canal do YouTube e pedir a sua revista. É um presente pra você! O texto de hoje está no livro de Jó, capítulo 22, versos 21 e 22. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e ponha suas palavras no teu coração. Você deseja ter paz? Todo ato que praticamos gera consequências boas ou ruins. Vai depender das nossas escolhas e também da ciência entre o certo e o errado. Por isso, precisamos nos achegar a Deus, estar perto dEle, ouvir as suas instruções e guardá-las no nosso coração, praticando-as todos os dias. Só assim teremos a paz verdadeira. Deus maravilhoso, Deus bendito, sabemos, Senhor, que quando obedecemos a Tua voz, nós sentimos a verdadeira paz. Nós sabemos que estamos no caminho certo e isso dá um conforto muito grande aos Teus filhos. Senhor Deus, perdoa-nos se porventura temos falhado em algum ponto e nos ajuda a guardarmos a Tua instrução no nosso coração e vivermos todos os dias em Tua presença, Deus. Nós oramos e suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.